Então bora pra mais um dia na roça comigo E por aqui é sempre uma correria, nunca falta coisa pra fazer No café da manhã já foi saindo logo aquele bolinho de polvilho Que eu adoro tomar café da manhã com bolinho de polvilho E inclusive já tem receita desse bolinho aqui no perfil Esse bolinho é incrível Com um cafezinho então nem se fala E como eu disse no início do vídeo, aqui é sempre uma correria Aqui na roça tem sempre muita coisa pra fazer E eu ajudo em tudo por aqui, inclusive esses dias eu li um comentário nos meus vídeos Que dizia o seguinte No começo eu achava que ela não trabalhava, que ela só gravava Mas depois eu fui vendo que ela realmente trabalha E quando eu me mudei aqui pra roça eu tinha mais ou menos uns 3 anos de idade E antes disso eu também já morei em nenhuma outra fazenda Então quase a minha vida inteira eu vivi na roça E sempre sonhei em conquistar minhas coisinhas aqui na roça também Inclusive nesse dia eu tinha ido buscar mais umas cabeças de gado Que eu tinha comprado Já tudo o meu trabalho aqui na internet Pra quem não sabe, eu tenho uma irmã que estuda em Portugal Ela estuda marketing E foi ela que me incentivou a criar conteúdo aqui nas redes sociais E pra quem também tem esse sonho de trabalhar com a internet Eu vou deixar na minha bio O link da mentoria da minha irmã Que foi quem me ajudou a começar a trabalhar com a internet E ela abriu pouquíssimas vagas, então corre E nesse dia eu busquei umas cabeças de gado que eu tinha comprado Pra trazer pro arrendamento E terminando de soltar elas aí, já fomos voltando pra casa Na volta já encontramos o ônibus também E pensa numa poeira que tava as estradas Pegamos o meu irmãozinho que tava chegando da escola E voltamos pra casa E finalizamos mais um dia por aqui Põe esse vídeo, tchau!